A Polícia Civil tomou conhecimento no dia 15 de agosto por meio dos pais da vítima que relataram que ela teria sofrido esses abusos e o autor seria o avô da vítima, o avô de consideração haja visto ele ser padrasto do pai da vítima. Esse indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo ele possuía em sua residência uma espingarda a Polícia Militar conduziu até a Polícia Civil esse investigado no qual foi autuado em flagrante posteriormente ele foi ouvido, confessou tanto o crime de posse legal de arma de fogo quanto o crime de estupro ele foi levado à audiência de custódia, mas especificamente com relação ao crime de posse legal de arma de fogo ele foi solto e em razão disso a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele com relação ao crime de estupro de vulnerável. Então as investigações concluíram que a princípio realmente ele é o autor ele praticou esse estupro, ele confessou esse fato as declarações dos representantes da vítima também coadunam nesse sentido a gente ainda não ouviu o menor haja visto necessidade da sua escuta ser por meio de um depoimento especial isso porque a lei 13.481 prevê a necessidade de uma escuta por meio de um psicólogo profissionais especializados no caso de violência contra a criança, adolescente e vítimas de violência sexual e aí a gente está esperando para ela ser ouvida em juízo eu não estou eu não estou obrigada 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 Obrigado.